vamos lá dar leite aos cabritos de novo ali o outro, é enjeitado também, essa cabra tá doente com anemia você deixou a pôr-te dela aberta? não, ali o que que é? vamos lá, vamos manter a cera vamos tomar lequinha vamos tomar lequinha bala não é vida? a doutor, isso aí foi vida são onze cabritos vai dar onze mamadeiras bem cedo onze agora de tarde e de noite mais onze trinta e três mamadeira no dia não é leite estranho o leite é leite de pacote agora danadinho estranho o leite não é? 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 Agora eu vou botar o Beguinho ali, vem Bego, senão ele não deixa dar para nós outro não, ele é mais forte, bora, chega, vem Bego, bora. Bego, Bego, vem, vai ficar aí um pote do leite dos outros aqui, esse capotezinho de água, o normal está vazio, as cabas pisaram, quebrou. Hum, vamos tomar leitinho, quem vai ser agora? Hum, vamos lá. Hum, vamos lá.